Para comentar, desta vez, um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio deixou um motociclista gravemente ferido, quando mesmo transitava pela rodovia BR-001 que liga os municípios de Prado e Alcobaça. E sem identificação confirmada, o motociclista colidiu frontalmente com um veículo próximo ao balneário, ali naquelas imediações. E eu quero falar aqui sobre este acidente, aí você me pergunta Ah, mas foi um acidente que aconteceu envolvendo uma motocicleta que bateu ali com um outro veículo, certo? Mas eu pego o gancho para falar que essas vias estão deterioradas e a gente bate na tecla todos os dias para que alguma providência seja tomada para que vítimas e mais vítimas não sofram com graves acidentes aí nessas BRs do nosso planeta. Uma hora e doze minutos, uma e doze, o patrulha da cidade, ele está apenas começando. E aí E aí E aí Uma hora e doze minutos, uma e doze. Eu vou dizer aqui para você que o patrulha da cidade, ele tem um oferecimento de drogaria menor preço. Eu compro na drogaria menor preço, né? Quando eu preciso, quando eu vou ao médico. Às vezes você que não vai ao médico e que gosta de comprar, tomar sempre um produto natural e quando fala que algo que é natural é sempre bem-vindo aí para a vida do ser humano, eu aconselho você dar um pulinho aí na drogaria menor preço. Porque você vai conhecer um produto que é bom para o colesterol ruim, meu irmão. Você que foi no médico recentemente, fez lá aquele exame de rotina e o médico falou bem assim, Olha, o seu colesterol está alto. Está na hora de você reduzir aí tudo de ruim, porque o negócio a qualquer momento pode deixar, né? Naquela farda de paletó. E aí, você tem que tomar cuidado. Eu vou falar aqui de um produto que tira aquele colesterol praticamente com as mãos, meu irmão. Então dê um pulinho lá na drogaria menor preço e converse com o doutor Willian, com o doutor Marreta, com o doutor Zé Carlos, a dona Evely e conheça o Keto Sleep. Esse ajuda até a emagrecer. Dê um pulinho lá. Dando sequência, falando de mais notícias, aqui no Patrulha da Cidade. O que movimentou o giroflex da dona Popó nos últimos momentos? O que movimentou também o giroflex do SAMU nos últimos momentos? Bandido é morto e com passa, fica ferido após assalto a casal de turistas. Isso amedronta. Amedronta, eu falei aqui no finalzinho do ano passado, que isso acaba tirando, acaba tirando a grande movimentação de turistas em nossa região devido à violência que está demais. Um assaltante morreu e outro ficou ferido. Isso por volta das três horas, agora do final de semana, eu estou falando do Sabadão. Isso foi na estrada do Macugê, em Arraial da Juda, que fica no litoral sul de Porto Seguro. Os bandidos foram surpreendidos pela polícia militar quando acabavam de assaltar um casal de turistas que saía de uma pousada naquela localidade. Eles ficam na espreita, desse jeito, parecendo serpente, parecendo cobra, prontinha para dar o bote. É, fica desse jeito. Estuda todo o território. É, basicamente assim, ó. Começa a pintar ali, olha, fulano de tal, deve ter dinheiro. Olha, se crana assim, assim, sabe, começa a visualizar tudo, né, para dar o bote bem certinho e lograr êxito aí na ação criminosa. Os policiais, é, relataram que deram início a um acompanhamento tático, ordenando que os ladrões que estavam em uma moto se redessem, né, abre aspas, um deles sacou um revólver e tentou atirar em nós, o que relatou aqui a polícia. A polícia que teve aí nessa ação muito perigosa. E na reação, os policiais, né, tiveram que, tiveram que revidar. Ah, não pensaram duas vezes. Também sentaram o badóquio, os policiais. Os policiais, né, não pensaram duas vezes. E acabou atingindo aí o condutor da moto de nome Moisés dos Santos Lima, de 25 anos, que morreu no local. Para você ver que o mundo do crime, ele não compensa. Que o mundo do crime, ele é mais que uma doença. Isso é evidente. Ele só tem dois destinos, que é cadeia ou cemitério. Neste caso, o cidadão foi morar aí na terra do pé junto, a tão conhecida e falada. O comparsa dele, uma adolescente de 17 anos, ficou ferido no braço. Foram recuperados os objetos roubados dos turistas, bem como apreendidas, aí, a motocicleta e um revólver calibre 38. Quanto ao adolescente, em conflito com a lei, foi confeccionado um ato de apreensão em flagrante, equivalente a roubo e tentativa de homicídio. O corpo de Moisés, que morava no bairro Vila Valdete, em Porto Seguro, foi autopsiado no Instituto Médico Legal daquele município, e, posteriormente, foi liberado aos familiares para velório e sepultamento. E o conselho que eu dou para você, o conselho que eu dou para você, é o seguinte, você que está me ouvindo aí agora, cidadão, você que já recebeu um convitezinho, né, de um amigo, olha, vamos lá para tal lugar assim, assim, assado, que vai dar certo. E quando o cidadão, meu irmão, rouba a primeira vez, ele quer roubar a segunda, ele quer roubar a terceira, e assim só vai subindo de escalão, e assim só vai progredindo no mundo do crime. E para sair é complicado, porque se torna tarde, e é um vício miserável. É um vício miserável, porque o cidadão, quando ele começa a roubar, ele não quer dar um prego numa mão, ele não quer fazer mais nada, só quer tudo no fácil, só quer lá, ó, e sacar tudo que você movimentou durante o dia para desestabilizar um ser humano, ou ser humano, um trabalhador. E é por isso que eu falo para você, não vá, né, já disse o ditado, galinha que acompanha pato, morre afogado. É assim? Então tome cuidado, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu acho que você já ouviu aí, esse ditado popular dentro de casa, o conselho do seu pai, e ou da sua mãe, de um parentesco seu. Aí, tá mais que evidente de que o mundo do crime realmente não compensa, que o mundo do crime, ele é mais que uma doença. E aqui falando simplesmente a verdade. Só a verdade. Nada mais que isso. Tanta violência na cidade Broga é tanta criminalidade Tanta violência na cidade Atenção aqui para a nota de utilidade pública Atenção para documentos perdidos Edmilson dos Santos Gomes Perdeu a sua carteira de bolso Contendo todos os seus documentos E pede quem encontrou Ou encontrar Deixa aqui na Rádio Extremo Sul Por gentileza Ou se não ligar Para 99940-8208 Repetindo 99940-8208 Documento perdido Se você encontrar qualquer documentação Pode trazer aqui na Rádio Extremo Sul Deixe Deus tocar no seu coração, meu irmão Faça pelo menos algo para agradar o Brasil Eu sei que tem muita gente boa ainda Nesse nosso planeta Documento para os outros Não vai lhe servir para nada Se você encontrar algum documento Pode trazer aqui na Rádio Extremo Sul Que a Rádio Extremo Sul Ela tem esse papel Esse trabalho de utilidade pública Para ajudar a sociedade Desde que o diretor da Rádio Extremo Sul Assumiu essas novas instalações O Dalva Dizio Lima Ele se preocupou com essa ação E a gente dá continuidade aqui No dia a dia Para ajudar o povo E está sujeito a acontecer com qualquer ser humano Tirar um documento hoje Não está fácil Não está fácil Se você encontrar qualquer documentação Ou você que encontrou aí qualquer documentação Pode trazer aqui na Rádio Extremo Sul Agora 1h20min Homem 20 Esse é o Patrulha da Cidade Agora 1h20min Homem 20 Amigo ouvinte Seguindo até as duas da tarde Eu quero dizer para você o seguinte Que o Patrulha Ele tem o oferecimento De madeireira nacional Na hora que você precisar de comprar Madeiramento de qualidade Peça que não sela O seu telhado O lugar certo Eu indico para você É a madeireira nacional Ela fica na JJ Seabra Essa rua aqui do Bradesco Você vai direto Ou se preferir Dê uma ligadinha Aí agora 3031 0055 E falei bem assim Eu ouvi na Rádio Extremo Sul Fiquei sabendo Que aí É o melhor lugar Para se comprar madeira É cabros Peças Ripas Portas de almofada Tudo isso Você vai encontrar lá É só você falar Com meu amigo Valdemar Falar com meu amigo Flávio Conversar com a Dona Rosa Com a Dona Rita Que estava até com saudade de mim Tá Tem uma equipe lá Preparada para lhe atender Daqui a pouquinho Eu vou falar aqui De Construtora Lima É crédito fácil E vou falar também Da Casa da Ração No Patrulha da Cidade Nós estamos aqui Nos adequando Ao novo sistema de transmissão Do nosso programa Da nossa programação inteira É pela internet Hoje é possível Você me asserir Aí na sua casa É possível isso Você me assistir Aí na sua casa No seu trabalho No seu smartphone Você que ainda Não acompanhou A programação da Rádio Extremo Sul É possível você Me assistir aí na sua TV Se você tiver Essa TV de smartphone Vai no seu Facebook Vai na página da Rádio Extremo Sul Que você vai conferir Todas as informações Assistir ao vivo Aí na sua TV É bacana Bacana é a Rádio Extremo Sul Nessa tecnologia A Rádio Extremo Sul Também Nesse avanço Pra levar mais qualidade A você Ouvinte O relato de mais Um acidente Que aconteceu Nas últimas horas E dessa vez Esse acidente Foi na BR-101 Entre os bairros Varse Alegre E Corujão Um acidente de trânsito Que foi registrado Na tarde de sábado Já no perímetro urbano Aqui de Itamaraju E de acordo com informações Um veículo de passeio Modelo VW Fox De cor preta Placa policial ODM 4261 É licenciado Em Guarapari Que fica no Espírito Santo Ficou com quatro rodas Pra cima Com as quatro rodas O negócio foi terrível Por pouco Não se tornou Uma grande tragédia Ele ficou Com as quatro rodas Pra cima Após o motorista Perder o controle Da direção E capotar É um trecho Da BR-101 Aí entre os bairros Que eu já citei Aqui Que foi ali Próximo A Varse Alegre E Corujão O veículo caiu Em uma ribanceira Às margens da rodovia O veículo Era ocupado Por duas pessoas Que não tiveram Os nomes divulgados Pela polícia Apenas Uma das vítimas Precisou Ser socorrida Por uma unidade Do SAMU Com ferimentos Em um dos membros superiores Onde foi encaminhada Ao hospital municipal Aqui de Itamarajú E a polícia Ela foi acionada Esteve na localidade Investigando aí As causas Deste acidente Resguardando também Ali A situação Para que outros acidentes Não viessem Acontecer Aí O trecho Da BR-101 Vários trechos Perigosos E pessoas Que não conhecem Esses trechos Aqui do nosso Baixo Extremo Sul Você que está aí agora Me ouvindo Ou me assistindo Tomem bastante cuidado Ao trafegar Eu falei no início Do programa Não me canso De falar sobre isso Aqui no Patrulha da Cidade Porque a gente tem que alertar Alertar Aos condutores Do nosso país Você que sai de casa Sempre para trabalhar Está aí nas principais vias E tem muita gente Que não conhece Os trechos Aqui do nosso Baixo Extremo Sul Uma hora e vinte e cinco Uma e vinte e cinco Esse é o Patrulha da Cidade Informando tudo O que aconteceu Nas últimas Vinte e quatro horas Nas últimas quarenta e oito Você está ouvindo Patrulha da Cidade Ouvinte Hoje nós vamos falar Aqui no Patrulha da Cidade De uma situação que aconteceu No município de Itamaraju Nos últimos dias E eu recebi uma informação Agora pela manhã Uma informação nada agradável É sobre uma mulher Que tinha sido espancada Aí Pelo elemento Aqui no município De Itamaraju E essa mulher Ela não resistiu E veio a óbito Já Nas últimas horas Nas últimas horas Nós vamos falar Sobre essa covardia Nós vamos falar Sobre este ato Que tem crescido No nosso país Daqui a pouquinho Os detalhes Aqui no Patrulha da Cidade Trata-se inclusive De uma pessoa Né De uma família Bastante conhecida Aqui em Itamaraju O ato dessa covardia Que aconteceu Com essa mulher Daqui a pouquinho Você vai conferir Aqui no Patrulha da Cidade E a casa caiu Para mais um Ainda hoje Você vai conferir Jorginho da Bahia Conhecido Em nossa região É preso Por tráfico Em Leos Eu vou pequeno bloco De intervalo comercial E volto já já Trazindo mais notícias Mais casos de polícia E não demoro É questão de Um minuto e meio Para informar Aquele blá 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 Aquele fordunço Que aconteceu aí Em sua rua Na rua de trás No bairro de C Não importa É alvo de informação Aqui no Patrulha da Cidade Eu volto já Informação com credibilidade E sem enrolação Patrulha da Cidade Uma e vinte e sete A Alex Moto Tem os melhores pneus Para o seu carro de passeio Picapes e Vans Pneu aro treze Cento e trinta e quatro reais Aro quatorze Cento e cinquenta e dois reais Aro quinze A partir de cento e quarenta e três reais E aro dezesseis Cento e quarenta reais Informações Ligue nove 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 cinco cinco Meia cinco sete um Ou nove Oito 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 três Oito um cinco dois A Alex Moto Uma loja completa e com variedades de produtos da cidade Todos os tipos de ração com o preço que cabe no seu bolso Excelência e nutrição animal Rações das mais variadas marcas Eu estou falando da Casa da Ração Onde você também encontra produtos veterinários Ferragens para labuta do dia a dia Do amigo homem do campo Facão, foice, enxada, prego, martelo, arame recosido e muito mais Venha tomar um cafezinho com a gente Fale com edalgisto, tinho ou danilo A Casa da Ração fica em dois endereços Avenida CM Cidade Alta E na Praça da Independência Cidade Baixa Centro Se ligue A matrícula 2018 da Rede Estadual de Ensino começa dia 16 e vai até o dia 23 de janeiro Se você é estudante da rede, mãe, pai ou responsável Está vindo de escolas municipais e particulares ou de outros estados Faça matrícula pela internet ou indo a qualquer escola estadual Acesse escolas.educação.ba.gov.br barra matrícula Educar para transformar Governo do Estado Bahia O trabalho não para O menor preço garantido em medicamentos, perfumaria e produtos ortopédicos É com a drogaria menor preço Temos ainda remédios de graça para hipertensão, diabetes, asma e colesterol A drogaria menor preço tem os melhores e mais baratos suplementos Para quem quer perder peso ou ganhar massa muscular Aqui você pode pagar suas contas de água, luz, telefone e boletos bancários Drogaria menor preço Na Praça Castelo Branco, ao lado do antigo Chame Chame 3294-1344 Direção de William Atenção aposentados, pensionistas, funcionários públicos estaduais e federais A Crédito Fácil tem uma novidade imperdível para você Realize seus sonhos com empréstimo consignado As menores taxas do mercado Trabalhamos com todos os bancos Bradesco Financiamentos Itaú Consignados, Banco Pan, Banco Olê, Banco Safra, Banco BMG e outros Venha e faça uma simulação conosco Cobrimos qualquer taxa oferecida pela concorrência Atendemos em domicílio Ligue e agende uma visita com nossos consultores A Crédito Fácil fica na Praça Nações Unidas 590 Loja 2 do Shopping Ao lado da Cacau Show, em frente a Ricardo Eletro Insinuante Telefone 3294-1531 Ou celular vivo ou WhatsApp 999-55-1531 Olha a patrulha aí, rapaz, olha a patrulha Patrulha, 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 onde? Cadê? Deixa eu me esconder, cara Calma, irmão, calma, relaxa, rapaz A patrulha que eu tô falando é a patrulha da cidade Ainda bem, então aumenta o volume aí Patrulha da cidade Do Policial Bandido, o programa mais ouvido Acerte o seu relógio pela Rádio Extremo Sul da Bahia Agora 1h30 1h30, já estou de volta Sem enrolação e com muita informação No nosso frenético, badalado Programa policial do Rádio Baiano Que é o Patrulha da Cidade E eu sou Marclefarias, hein? Estou apresentando o cardápio que você não queria Em sua mesa, muito menos eu na minha Porque enquanto você estiver usando Aqui, cidadão, eu Não estou comendo nada Patrulha da cidade Um canhão de audiência Gente boa, antes de falar aqui Da próxima notícia Eu quero dizer pra você Que o Patrulha da Cidade Ele tem o oferecimento de Construtora Lima Ano novo Pense você que uma casa nova Uma casa reformada Então você encontra tudo Do cimento, né? Até aquela última pecinha do acabamento Em sua casa Você encontra na Construtora Lima Tudo, tudo É do alicerce até a cobertura, meu irmão Então dê um polinho na Construtora Lima Porque são mais de 10 mil itens A sua inteira disposição E tem promoção todos os dias Todos os dias Você vai subir, descer, vai lá, vem cá Tá no seu direito Mas de uma coisa que eu tenho certeza Você vai parar diretamente Na Construtora Lima Você está ouvindo Patrulha da Cidade Amigo ouvinte É com muita tristeza Que eu vou relatar sobre um caso Que aconteceu No município de Itamaraju E que tem crescido Nesse nosso país A violência A violência contra a mulher Olha, mulher suspeita De ter sido espancada Pelo marido Morre no hospital municipal Aqui de Itamaraju A semana passada O nosso amigo aqui Kona Acompanhou este caso Eu estava de férias Retorno E recebo Essa triste Essa triste notícia Que Aparecida Teles de Almeida Conhecida popularmente Como Sida Morreu no hospital Depois de ter sido Internada No último dia 17 Supostamente vítima De espancamento Pelo próprio marido Meu Deus do céu Quanta covardia Eu cheguei até a visualizar Algumas fotografias Aí dessa mulher Quando ela foi agredida Pelo companheiro Que convivia maritalmente Debaixo Ali do mesmo teto E eu fiquei Arrepiado E fiquei Também Imaginando O que passa Na cabeça De um elemento Que se intitula A fazer Um papel desse Pelo amor de Jesus Se não der certo Sabe o que faz? Pegue as trouxas Coloque nas costas E pronto É vida que segue E esse recado Que eu dou aqui no Patrulha Serve tanto pro homem Como pra mulher Pra que não venha chegar É uma situação como essa Meu Deus do céu Essa mulher Ela foi socorrida E levada A unidade hospitalar Mas não resistiu Aos ferimentos E veio a óbito Na manhã Desta segunda-feira E segundo informações Escolhidas pela polícia Ao dar entrada Na unidade A vítima revelou Ao médico Que prestou atendimento Que havia sido Vítima de agressão Ela precisou Ficar internada Na unidade Sobre cuidados médicos E com o passar dos dias O estado de saúde dela Se agravou E a mesma Teve um quadro De traumatismo craniano Onde não suportou E veio a óbito É muito triste É muito triste Saber que existe isso Ainda Existe isso ainda No nosso país A polícia civil Tomou conhecimento Do caso E prontamente Os policiais Do SI Que é o serviço De investigação Foram até o hospital E conseguiram Encontrar O suspeito Identificado por Valdeir da Silva Ele foi detido E levando Até a delegacia Da polícia civil Onde permanece detido A disposição da justiça A polícia Segue ouvindo Depoimentos De membros Da família E também De testemunhas Dando prosseguimento Com a investigação Sida Pertence A uma família Tradicional E muito conhecida No município De Itamaraju Onde estão lamentando Neste momento A morte Dessa mulher Dessa mulher Que era Benquista Uma mulher De grande relação Uma pessoa prestativa No município De Itamaraju Que teve a sua vida Interrompida Por conta Da tamanha Covardia Que ainda existe Aqui no nosso planeta O caso agora Ganha Um novo elemento Que será Anexado Ao inquérito policial Se confirmar As agressões O acusado Poderá ser autuado Por feminicídio Crime hediondo No artigo 2º Da lei 13.104 Barra 2015 E É Agora Ficará Sobre É A responsabilidade De todos Esses enquadramentos E A delegada titular Aqui do município De Itamaraju Que é a doutora Rosângela Santos Deverá se pronunciar Nas próximas horas Aí para a imprensa Acerca deste caso Deste caso Que já começou A ganhar uma repercussão Nos quatro cantos Aqui de Itamaraju Sobre essa covardia Que aconteceu Pelo menos Essa foi a alegação Da mulher Quando Chegou até Uma unidade hospitalar E se você Acessar Os principais portais De notícias Aqui da nossa região Também acompanhando Este caso Os nossos parceiros Algumas fotos Dessa mulher É Totalmente Né Dele É É Numa situação Complicada De agressão Está Inclusive Circulando Nas redes sociais A mulher Ficou toda roxa Ficou desfigurada A mulher Com a tamanha covardia Que aconteceu Eu quero Neste momento Aqui Estender Os pêsames Eu quero Que Deus Conforte Essa família A família Que eu inclusive Até conheço Uma família Tradicional Aqui no município De Itamaraju Que perde Um membro Por conta Da violência Que perde Um membro Da família Por conta Da covardia Uma hora E 37 minutos Homem e 37 Lamentável Que isso ainda Acontece Em nosso planeta E 37 minutos Uma hora e trinta e oito minutos Homem e trinta e oito Amigo ouvinte O Patrulha da Cidade Ele tem oferecimento aqui de açougue do meu amigo Léo O açougue do meu amigo Léo Ele está agora em frente Ao mercado municipal Você que já fazia suas compras Ali dentro do mercado municipal Na Feira Livre da Cidade Alta Agora você vai em um novo endereço É um ambiente mais climatizado É um ambiente que está sempre Atendendo as normas da vigilância sanitária É um ambiente confortável Você encontra carne fresca Salgada, com osso É uma variedade meu irmão Você vai encontrar linguiça para churrasco Você vai encontrar frango abatido Asa de peru Tudo na promoção É o melhor lugar para você comprar carne Em Itamaraju chama-se açougue do meu amigo Léo Pode chegar lá e falar com ele bem assim Eu ouvi na Rádio Extremo Sul Fiquei sabendo que aqui é o melhor lugar para comprar carne Pronto Aí está tudo certo Do outro lado da Feira Livre Você vai encontrar a promoção do peixe Do meu amigo Luiz Que também é amigo do meu amigo Léo A promoção do peixe Lá na peixaria Peixe Vivo Tem promoção todas as quinta-feiras E você não pode perder Você que gosta de uma muqueca Gosta de um frito Então vai lá Tem um polinho Ali, conversa com o Luiz Meu amigo Caçula Dona Jude Meu amigo Caboclo Chega lá e fala bem assim Eu ouvi lá na Rádio Extremo Sul Fiquei sabendo que aqui é o melhor lugar para isso Pronto Aí está tudo certo Fala que ouviu aqui na Rádio Extremo Sul Você pode confiar Um forte abraço aos amigos Acompanhando a gente aqui pela internet Hoje é segunda-feira Segunda-feira é sempre turbulenta A nossa segunda-feira Ela é muito badalada Mas eu sei que o ouvinte Ele tem a compreensão Mas dá um forte abraço aqui Ao Edno Acompanhando a gente O Edno Santana Muito obrigado meu irmão Que Deus abençoe você e toda a sua família Chegando por aqui também a Sandra Silva Uma ótima tarde para você viu Sandra Nosso amigo Adilson Correia Alô Adilson O Eves Lan Oliveira Também acompanhando a gente Por aqui acompanhando O Patrulha da Cidade O Gideon Silva Muito obrigado Gideon Tem também a Cleia Silva Acompanhando o nosso programa A Lozenilza Alves Também na escuta do Patrulha A Mira Acompanhando a gente A Joanice A Lojó Aquele forte abraço Esteja sempre aí acompanhando E você que chegou agora Faça o seguinte Compartilhe a nossa live Por gentileza Compartilhe Para que possamos chegar Em outros estados Em outros países Com a programação aqui Da Rádio Extremo Sul Falando para você simplesmente A verdade Só a verdade Nada mais que isso O mundo do crime Não compensa Acusado De assassinar rivais Com escopeta Morre em confronto Com a polícia Em Texas Da violência Meus irmãos Eliseu Almeida Marinho O Eliseu Terror Como era mais conhecido Morreu na tarde Do último sábado Após confrontar Com militares Do pelotão De emprego Tático operacional Pento Da octuagésima Sétima E também Da Rondés Vissu Os policiais Receberam Uma informação anônima Dando conta Que o elemento Estaria armado E seguindo Para a antiga Academia De Samarone Santos de Oliveira O Maguila De 42 anos Morto a tiros No interior Do seu bar Localizado na rua Apílio Alves Fernandes Aí no bairro Vila Vargas Região central De Teixeira de Freitas Crime Ocorrido Na última Quinta-feira Dia 18 A academia Localizada Na ladeira Do Tancredo Neves Seria local Usado como Esconderijo De criminosos Assim que chegaram Ao local Contam Aí os policiais Eles cercaram A área E deram ordem Para que o criminoso Se rendesse Quando o mesmo Além de não atender Teria começado A atirar Em direção A os militares Que após intensa Troca de tiros Conseguiram acertá-lo E logo depois Eliseu Terror Foi socorrido Ao hospital Municipal de Teixeira Onde acabou Não resistindo E veio a óbito Com ele Foi apreendida Uma pistola De fabricação Argentina Marca Aras Calibre .45 Automática Com número De série Bem visível Eliseu Juntamente Com outro criminoso Vinham sendo Apontados Pela polícia Como responsáveis Aí por assassinatos Na cidade Praticados Como espingarda Calibre 12 Uma também Conhecida escopeta Meu Deus Eu inclusive Acompanho alguns casos Aqui Casos mesmo De terror Onde vários elementos Foram alvejados Mortos Em Teixeira Em Teixeira de Freitas Aí com Esse calibre Esse calibre grosso É um calibre 12 A tão conhecida escopeta Aonde bate Arrebenta E deixa o rombo Não é brinquedo não E a pistola .45 Apreendida com Eliseu Possui O mesmo calibre De uma das armas Que mataram Já o Peraz Do Espírito Santo Rocha O Soca E outros quatro integrantes Da sua família Numa chacina Ousada Ocorrida recentemente Na BR-101 Em território Do município de Mucuri E esse tipo de arma Não é comum Aqui na nossa região A ocorrência do caso Foi formalizada Pelo delegado Maderson Dias Né De plantão Agora no final de semana Na oitava corpinho Que sangue Investigando este caso A pistola .45 Será periciada Pois a polícia Quer saber Se foi a mesma Usada Num ataque contra Soca E membros De sua família Não é comum Uma pistola Aí desse calibre Dessa magnitude Aqui na região Uma .45 Que Era usada Aí Por Eliseu Terror Esse que era Bastante conhecido Pela polícia E colocava terror Mesmo Na região Mas dessa vez O mesmo Decidiu trocar tiros Com a polícia E infelizmente Se deu mal 1h45 15 minutos Voltando para as duas da tarde Esse É o destino De quem decide Migrar para o mundo Da criminalidade Que sangue E afet Agora 14 minutos, voltando para as duas da tarde, mais uma nota aqui de utilidade pública. Olha atenção aposentados e pensionistas, a associação de aposentados estará realizando no dia 24, agora de janeiro, uma assembleia geral festiva em comemoração ao dia nacional dos aposentados. E nesse evento você vai poder lá assistir palestra, participar de um delicioso café da manhã, obter informações. Cada ano que passa, a pesca essa associação dos aposentados e pensionistas, sobre a direção e presidência da nossa amiga Beth, e toda a diretoria tem se preocupado com isso. Está inovando, cada ano que passa, para levar o conhecimento ao amigo aposentado, ao amigo idoso, ao você pensionista, que é vinculado, ou que não seja, a essa associação que tem um trabalho importantíssimo aqui no nosso município e também na nossa região. Mas dão um forte abraço, aqui meu amigo Sistema Drinks. Alô Sistema, aquele forte abraço, meu irmão. O Sistema está aí agora na feira livre, em um novo empreendimento, agora é empresário do ramo, aí da fataria. Parabéns, aquele forte abraço, que Deus possa iluminar seu caminho, possa sempre tirar as coisas ruins, para que possa dar certo aí o seu empreendimento. Forte abraço a todos aí da região, acompanhando a gente, muito obrigado pelo carinho. Abraçar aqui meu amigo Erlon, aí na escuta do Patrulha, o nosso amigo Clebinho também na escuta do Patrulha da Cidade. Muito obrigado pelo carinho, a Dona Ione, todo mundo na escuta. Alô, meu amigo Piau, o Piau está aí, trabalhando, jogando duro e acompanhando o Patrulha da Cidade. A fiscalização da obra aí, meu amigo de Clebinho, está sempre atento aí, a tudo que acontece. Aquele forte abraço a todos, para dar um forte abraço também, aqui acompanhando a gente, meu amigo Corujinha. Está sempre na escuta, me parou na esquina e me perguntou, e aí rapaz, que dia você vai voltar? Falei, fica tranquilo, segunda-feira estamos lá, na luta. E a partir de agora tem que trabalhar, né, Corujinha? Trabalhar para quando quiser cometer. Abraçar também meu amigo William, aqui da Drogaria Menor Preço. Eu falei logo no início aqui da Drogaria Menor Preço, meu amigo William está aí assistindo ao vivo o nosso programa pela internet. Muito obrigado, William, que Deus abençoe você e toda a família. Gente boa, seguindo até as duas da tarde, eu quero falar para você que o Patrulha, ele tem um oferecimento de casa da ração, que fica em dois endereços. Tem ela que fica aqui na Avenida CM Cidade Alta, e tem ela que fica também na Praça da Independência Cidade Baixa. Você que está me ouvindo aí agora, você que é do campo, está sempre precisando de um facão, foice, arame reconsido, prego, martelo, ração para o seu cão, ração para galinha, para cavalo, para tudo que você encontra lá. É o melhor lugar. Conversa lá com o Edalgisto, conversa com o Tinho, conversa com o Danilo, vai lá pela manhã tomar aquele cafezinho com leite, vai lá, faz aquele lanche, fala bem assim, olha, eu ouvi lá na Rádio Extremo Sul, Marqueles Farias falando que aqui tem aquele cafezinho gostoso. Vim cá fazer minhas compras e também saborear aquele delícioso café lá na Casa da Ração. Amigo ouvinte, dando sequência, aqui o Patrulha da Cidade, eu trago mais uma notícia no Patrulha. Patrulha da Cidade, uma explosão de audiência. Muito bem, agora uma hora e quarenta e nove minutos, onze faltando para as duas da tarde. Aqui o tempo, ele não corre, o tempo aqui voa. Uma hora de relógio para relatar tudo o que foi caso de polícia nas últimas horas. Mas neste momento, eu trago o relato acerca de mais um acidente que aconteceu nas últimas horas, envolvendo um itamarajuense. Este acidente deixou um morto e dois feridos na BR-489, essa aqui, entre os municípios de Prado e Itamaraju. E segundo a polícia rodoviária estadual, o acidente aconteceu no quilômetro 15 da rodovia por volta das 3h20, isso sábado. O motorista foi identificado como Manuel da Conceição Pereira, de quarenta e quatro anos, morador da rua Irecê, no bairro Cristo Redentor, aqui em Itamaraju, que conduzia um Fiat Uno de cor prata, de placa policial JMN 8538. E segundo informações colhidas no local, o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva vindo causar aí este acidente. O condutor, de nome Manuel Conceição, veio a óbito no local. Já sua companheira, Eliana Pacheco, teve um braço quebrado e a sua filha menor de 16 anos teve apenas pequenas escoriações. Ambas foram conduzidas por uma ambulância do SAMU para uma unidade de pronto atendimento lá mesmo no município de Prado. A Eliana foi encaminhada posteriormente para a unidade hospitalar daquela cidade e aguardava autorização para ser transferida ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. E policiais, aí da Polícia Rodoviária Estadual, estiveram no local, realizaram o registro da ocorrência e comunicaram o óbito ao delegado de plantão na sede da 8ª Corpim, o doutor Maderson Sousa Dias, que autorizou remoção do corpo à UML aqui de Itamaraju, onde foi necropsiado e posteriormente liberado aos familiares a velório e sepultamento. Hoje pela manhã estive conversando com pessoas que tinham uma certa relação, aproximação do Manuel da Conceição. Ele tem inclusive até um apelido de Perninha, lá no bairro Cristo Redentor. É como as pessoas falando que era uma pessoa querida no bairro, lamentando muito com a morte dessa pessoa, uma pessoa que era prestativa também na comunidade. O registro de um grave acidente na BR-489, que liga os municípios aqui de Itamaraju ao município de Prado. Eu chamo a atenção mais uma vez aos condutores, que essa estrada entre Itamaraju e Prado não está brincadeira. Muitos trechos deteriorados. Eu peço que você redobre a sua atenção. E vamos chamar aqui a atenção das autoridades. Alguém tem que tomar uma providência. Tem que tomar uma providência. No último final de semana eu fiz uma visita ao município pradense e eu vi que a situação realmente está deplorável. Vários buracos. E quem não conhece os trechos pode comprometer. Pode comprometer. Muitos turistas procuram essas áreas litorâneas nessa época de verão, nessa época de carnaval que se aproxima e tem que ter uma operação tapa-buraco ali. Se você desvia de um buraco, cai dentro de outro. E para quem não conhece o trecho, cidadão, pense aí. Às vezes o cidadão está em uma velocidade até acima do permitido e quem não conhece o trecho acaba desviando de um buraco para sair de outro e se não tiver cuidado, acaba tombando o veículo. Não é o caso que eu estou aqui falando é desse rapaz que perdeu o controle. Mas eu aproveito o gancho aqui da matéria, da informação para chamar a atenção aí das autoridades daquele trecho já chegando ao município de Prado. Você que agora está se programando aí no final de semana para ir ao Prado tomar um banho de praia tome cuidado. Você que vai de carro próprio logo chegando em Prado é uma panela atrás da outra. Aqui é para falar a verdade. Tem esse negócio não. Mandar um forte abraço aqui meu amigo Vailto e a Creuza acompanhando a gente. Muito obrigado. Pessoal também que estava com saudade já estou por aqui. Graças a Deus. Muito obrigado pelo carinho. A dona Caboca também que é amiga da dona Rita aí no condomínio no condomínio Avenida acompanhando a gente. Eu sei que está sempre na escuta do Patrulha da Cidade. Muito obrigado. Alô meu amigo Dezin Caetano esse também está sempre na escuta aqui do Patrulha. O seu Cosme também acompanhando a gente. A dona Azul ambos aí os pais do meu amigo Marlon acompanhando a gente no Bairro Marutinho. Muito obrigado pelo carinho da sintonia. A Edileuza também aí no Sítio Dois Corações. A Jaqueline também por aí. Toda a família a mãe dela a dona Maria as irmãs acompanhando o nosso noticioso diário. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Minha amiga Marilene aquele forte abraço acompanhando a gente. Falei Marilene lembrar também aqui dos pais da Marilene lá do Monte Pescoço acompanhando a gente. Seu lá a dona Maria também acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Esteja sempre aí orando para que o nosso trabalho venha dar certo. Venha dar certo. Tem gente que chegou até a comentar comigo Ah Marcleia cuidado para não dar uma depressão pós-férias. Aqui não tem esse negócio não meu irmão. Aqui o corpo é selado por Deus. Estamos aqui na ativa trabalhando jogando duro e formando tudo que foi caso de polícia nas últimas horas. Ouvinte preste atenção e ouça este caso. Irmãos são mortos em bar de Ribeira do Pombal cabeça de um deles está desaparecida misericórdia. Pois é três irmãos foram mortos na tarde de ontem quando estavam em um bar em Ribeira do Pombal a 300 quilômetros de Salvador a nossa capital do estado. Um deles foi decapitado e de acordo com a polícia civil a cabeça ainda segue desaparecida. Houve uma quarta vítima atingida na virilha quando saia do banheiro mas ela não era alvo aí dos atiradores. Seu estado de saúde não foi informado. E segundo o portal G1 três homens chegaram armados em um carro e ordenaram que as pessoas que estavam no bar se afastassem. Em seguida os criminosos dispararam contra os irmãos Coelis dos Santos Matos de 29 anos Cláudio José dos Santos Matos de 27 e Bruno José dos Santos Matos também de 27. Cláudio morreu no local Coelis morreu próximo ao local e Bruno conseguiu fugir mas foi perseguido e atingido e decapitado. Os atiradores fugiram deram linha na pipa após essa chacina após essa crueldade que aconteceu em Ribeiras do Pombal a 300 quilômetros de Salvador este caso foi aqui na nossa Bahia é um mistério agora é um trabalho que a polícia tem que investigar né de forma bem cautelosa porque não se sabe a autoria e motivação aí dessa chacina que aconteceu aqui na nossa Bahia três irmãos que foram mortos um deles foi decapitado e a cabeça ela desapareceu não se sabe se algum membro né se esse membro aí do corpo ele foi levado como um troféu ninguém sabe é algo que a polícia ainda está investigando e nós vamos aguardar porque este caso ele ganhou repercussão a nível regional eu posso até me arriscar em dizer que este caso já ganhou repercussão a nível nacional e nós vamos acompanhar de perto as informações passo a passo acerca dessa violência dessa crueldade que aconteceu aqui na nossa Bahia tanta violência na cidade é tanta crime na cidade é tanta violência na cidade o povo o povo é tanta criminalidade pois a gente boa não se esqueça não se esqueça de comprar sempre nas empresas que estão conosco no dia a dia aqui no Patrulha da Cidade aqui na Rádio Estremo Sul a exemplo do Alex Moto que fica na Avenida Brasil lá você encontra o melhor serviço para sua motociclanta além de você encontrar pneu para o seu carro com o melhor preço aqui de Itamaraju não se esqueça de comprar no açougue do meu amigo Léo que está em novo endereço na Feira Livre da Cidade Alta não se esqueça de dar um pulinho na drogaria menor preço porque lá tem um produto para tirar esse colesterol ruim que você está aí no corpo chega lá se conversa com o Dr. William não se esqueça de passar na Construtora Lima esse recado é para quem vai construir ou reformar não se esqueça de passar na Casa da Ração que fica em dois endereços em Itamaraju não se esqueça da promoção do peixe do meu amigo Luiz todas as quintas você não pode esquecer de ninguém não esqueça não esqueça também de passar na Crédito Fácil para quem está precisando de dinheiro tirar o pé da lama iniciar 2018 resolvendo a sua vida e